Olá, eu sou a Verônica, educadora de danças brasileiras e eu gostaria de convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais deste ateliê que está retomando na fábrica de cultura do Itaim Paulista e convidar vocês para participarem. A ideia desse ateliê é que nós possamos celebrar todo o patrimônio material do nosso país, então conhecer danças de diversos estados, então um pouquinho do frevo, do maracatu, do caboclinho, do afoxé, enfim, esse patrimônio riquíssimo que existe no nosso país. Então, venham, vamos dançar juntos e juntas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto